E tem um verso de Exíodo, que obviamente eu não vou saber reproduzir ipsis literis, mas ele me marca muito, onde ele diz mais ou menos o seguinte, na natureza você tem os pássaros, você tem os peixes que se devoram uns aos outros, você tem aquela cadeia onde o forte se sobressai ao mais fraco, mas entre os humanos, Zeus, eles usam Zeus, Zeus criou o direito. O que é que ele está dizendo aí? Entre os humanos não é a lei do mais forte, entre os humanos existe uma forma de buscar a justiça. Então isso vai se construindo. E é interessante a gente fazer essa viagem neomérica, falar em Exíodo e tudo, por quê? Para a gente entender que por mais que existam valores absolutos, eu acredito que existam, justiça, o bem, a verdade e tal, a nossa forma de nos relacionar com esses valores, ela é gradual, ela é paulatina, ela depende de um desenvolvimento, de uma maturação espiritual da humanidade. E ali na Grécia é como se a humanidade tivesse saído da sua infância, ela tivesse saído da sua infância e ela começa a anelar por essa justiça. Então o sentimento de igualdade que hoje nós temos e que se deve muito também ao cristianismo, eu vejo uma ligação aí, mas ele começa a se configurar ali, porque numa sociedade primitiva, o que é que você tinha? O senhor e o escravo, era o senhor e o escravo, era quem dominava e quem trabalhava. Não tinha a noção de dignidade da pessoa, tudo isso são construções. Às vezes a gente se esquece, se esquece de que aquilo que nos parece algo tão presente, como a noção de igualdade, a noção de liberdade, esse sentimento de dignidade humana, de respeito, como se ele não tivesse uma história e ele tem uma história. E a nossa história, lembra que a gente começou a falar o quê? Vou tentar fazer essa ligação para você, a gente falou ali que a declaração dos direitos na América e na França, após a Revolução Americana e a Revolução Francesa, elas entraram de uma maneira irrevogável, pelo menos idealmente, no horizonte da reflexão política. Só que aquilo que foi conquistado, pelo menos idealmente, ou escrito ali na declaração dos direitos, naquele momento da modernidade, tem toda uma gênese, tem toda uma construção. Porque as coisas não acontecem da noite para o dia, elas não se constroem da noite para o dia. Então, esse anseio de liberdade, ele começa a aparecer ali. Então, o Estado ateniense, ele se configura como esse lugar onde os iguais e livres se relacionam. Não tem ali, naquele momento do apogeu da democracia ateniense, do período de Péricles, você não tem a ideia muito comum em quase todas as sociedades de quem comanda e de quem é comandado. Você tinha pessoas que se sentiam iguais entre si, elaborando leis, refletindo sobre as leis, deliberando e estabelecendo a melhor ordem comum.